Diretamente é, restante love fuck, é o potinho, então pega que tá bom, é o WG Splat Funk tá bom Vou chamar ela pra colar que ela vem, ainda traz a sua amiga predileta Rebola mesmo, bandida quer agir sem, enquanto isso cê rebola na minha peça Pula na piscina pelada, não quer saber de nada, vive anoitada como se fosse só um mar Hoje ela adora que não é roleta favela de fura de cavazaco, não importa, tô na madrugada É chave, o do band pra não fumar, quero aquele do doente pra não carburar e pode vir Mas não vale se apaixonar, é festa que é de malandro, não vale se apegar porque só tem bandido enjoado As partes siliconadas jogam pro meu lado, eu tô de quebrada tomando um drink gelado Vamos esticar aquele ice com tabaco, essa é minha rotina, a vida de um favelado Apenas 19 já fortemente pra taco, 1.200 cinza, chumbo no asfalto 1.200 motivos pra furga pra caralho Eu tô bem, tô zé, tô tranquilão, com a minha gata do lado Tô de bem com Deus e não quero saber de atrasalado Eu tô bem, tô zé, tô tranquilão, com a minha gata do lado Tô de bem com Deus e não quero saber de atrasalado Vou chamar ela pra colar que ela vem, ainda traz a sua amiga predileta Rebola mesmo, bandida quer agir sem, enquanto isso cê rebola na minha peça Pula na piscina pelada, não quer saber de nada, vive anoitada como se fosse só um mar Hoje ela adora que nós roleta a favela de fura, de cavazaque, não importa, tô na madrugada Deixa vir, o tubante pra nós fumar, quero aquele do doente pra nós carburar e pode vir Mas não vale se apaixonar, é festa que é de malandro Não vale se apegar porque é só ter bandido enjoado As partes liconadas jogam pro meu lado Eu tô de quebrada tomando um drink gelado Vamos esticar aquele ice com tabaco Essa é minha rotina, a vida de um favelado Apenas 19 já fortemente pataco 1.200 assista, chungou no asfalto 1.200 motivos pra forga pra caralho Eu tô perto, eu tô tranquilão, com a minha gata do lado Tô de bem com Deus e não quero saber de atrasalado Eu tô perto, eu tô tranquilão, com a minha gata do lado Tô de bem com Deus e não quero saber de atrasalado Oh! Oh! Oh, oh! Oh! A CIDADE NO BRASIL